A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o grupo Beiradeiros, fundado pelos músicos, compositores e atores Ravel Andrade e Danilo Mesquita. Um papo sobre pandemia, política, composição e o lançamento do single Caminhar, com a participação de Milton Nascimento, padrinho musical do grupo. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando aqui mais um Colibri na Quarentena e a gente tem o prazer de receber hoje o grupo Beiradeiros, Beiradeiros, Ravel Andrade e Danilo Mesquita. Danilo Mesquita está no Rio de Janeiro e o Ravel Andrade está em São Paulo. Eu não sei, porque eu não vou acertar nunca o quadradinho, depois fica esquisito, o quadradinho se liga para um lado e para outro. Então eu estou falando, um que está com o boné xadrez é o Danilo, para descrever quem está vendo no YouTube, está no Rio de Janeiro e o Ravel está com o boné preto, pretinho. Sou eu. Está em São Paulo. Ravel Andrade e Danilo Mesquita, bem-vindos aqui à Rádio Brasil Atual e esse programa que recebe esse trabalho de vocês com muito carinho, porque nós ouvimos muito legal o trabalho do grupo Beiradeiros. Beiradeiros e eu queria que vocês contassem um pouquinho antes de falar do trabalho de vocês, como é que foi o impacto para vocês da pandemia. Cada um está num canto aí, mas eu queria saber pessoalmente, como é que foi, resolveu família pessoalmente e profissionalmente também. E o fato de vocês estarem lançando um trabalho em plena pandemia que não deixa de ser uma coisa ousada, digamos. É ousada porque o pessoal estava dizendo, vamos esperar voltar o show, mas pelo jeito o negócio vai demorar mesmo, você tem que esperar a vacina e tal. E vocês fizeram muito bem, eu acho muito bom que vocês tenham lançado o disco e tem que mais relançar. Está com o trabalho pronto aí, louco para mostrar para todo mundo, tem que botar na internet e se possível fazer alguma live com um protocolo correto, aí vocês poderem fazer para divulgar o trabalho. Então eu queria saber, começando, o Ravel, que está mais próximo aqui do quadro, o Ravel fala como é que foi o impacto para você da pandemia e como é que vocês resolveram profissionalmente isso e pessoalmente também. Fique à vontade, Ravel. Bom, bom dia aí para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Na internet, o pessoal está vendo aqui agora. Agora é assim. Temos que aprender isso também, temos que aprender isso. Fale. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Prazer. Obrigado, Colibri, pelo convite. Bom, foi um grande susto, um grande choque a pandemia, porque no meu caso eu estava trabalhando. A gente é ator também, né? E eu estava fazendo uma série, eu fiz uma semana e meio que parou, assim, foi... Todo mundo achou que ia voltar logo, né? E acabei voltando para São Paulo. Normalmente a gente se encontra com a banda no Rio de Janeiro. E acabei voltando para São Paulo e fui ficando, ficando em casa, ficando em casa e fui entendendo que o buraco era mais embaixo, assim, o buraco era mais profundo e tal. E, cara, foi complicado, assim, começar a ver tudo isso se desencadeando, as pessoas ficando doentes, né? Foi um momento, para mim, assim, de muita tristeza, assim. Eu, graças a Deus, tenho todos os privilégios possíveis, assim. Então, eu tenho uma casa, eu tenho o meu irmão próximo também. Eu consigo ficar em casa, mas foi chocante, assim, foi chocante. E quanto ao trabalho, a gente ficou praticamente até agora, assim, sem trabalho, né? Sem trabalhar em casa, esperando tudo isso passar, assim. Mas a gente não deixou de ter ideias e de tentar movimentar algo, porque é super importante também que as pessoas continuem recebendo coisas novas e tudo mais. Então, a gente foi se adequando, foi entendendo como as pessoas estavam fazendo isso, como os artistas estavam fazendo isso. E a gente fez uma live para os nossos fãs, para quem nos acompanha. E aproveitou para dar continuidade no disco e nesse trabalho que havia parado também, por conta da pandemia. E a gente conseguiu, porque como está na fase da mixagem, ficou mais fácil. A gente tinha poucas coisas para terminar de gravar. Então, como chegou na mixagem, a gente conseguiu fazer um pouco à distância esse tipo de trabalho e não precisou parar totalmente. Estava gravado antes de março, Ravel, é isso? Estava, a gente estava com o disco quase pronto, assim. Faltavam algumas canções, só faltava de voz, faltava uma voz que a gente precisava fazer junto. A gente precisava gravar junto, era uma música específica, que não tinha como fazer eu aqui em São Paulo e o Danilo lá no Rio. A gente precisava, essa era indispensável, assim. Mas o resto já estava tudo bem encaminhado, assim. Enfim, um grande susto tudo isso, né? Uma grande tristeza, uma grande tristeza essa pandemia para mostrar que a vida é super frágil, né? E que a gente precisa cuidar do meio ambiente, realmente. Não é só o ser humano que vai dominar isso aqui e achar que está tudo certo. Mas isso me abriu a cabeça para muitas coisas também, né? Eu acho que a gente voltou muito para o lance da família, para os amigos próximos, né? Se apegou muito às pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Se atentou mais a cuidar da saúde, né? Porque muita gente começou a tomar vitamina C, a comer salada, porque combate o que ajuda. Ajuda a ter uma... Começaram a comer salada do nada, viu? Começou a comer salada, entendeu? Começou a tomar laranja, o negócio... E vitamina D também, que é sol, né? O sol também. Sol, começou a tomar sol. É, a galera começou a tomar sol, cara. Exatamente. Mas assim, foi complicado. Está sendo ainda, né? Ainda não acabou. Mas eu acho que a gente, a banda, tem um certo privilégio, assim, os integrantes da banda. Porque a gente tem uma casa para morar, a gente tem como comprar comida, sabe? Mas mesmo assim, muito difícil tudo isso. Por todas as pessoas que estão sofrendo com tudo isso. E a gente tentou continuar, nem que seja aos poucos, assim, para trazer um pouco de coisa nova para a galera. Agora, como ator, você estava fazendo uma série e você não falou o nome. Ela parou a série? Parou tudo? Parou. É uma série do Globoplay que eu faço, que chama Aruanas. Tem a primeira temporada, tem a primeira temporada e a gente estava fazendo a segunda temporada. Foi uma semana de filmagem e parou. A gente achou que ia voltar e, cara, vai voltar só em janeiro. Mas a primeira, para quem quiser acompanhar o seu trabalho como ator, tem a primeira temporada do Aruanas no Globoplay. É isso aí. No Globoplay, tem sim, tem sim, Aruanas. Legal. Danilo, sua vez. Olha, foi, como o Véu falou, um susto, assim. Primeiro porque, um mês antes da pandemia, a gente estava abrindo uma turnê de encerramento do Clube da Esquina. Então, a gente tinha vivido também já uma loucura. Aquela coisa, show, 8 mil, ou seja, aglomeração. A gente nunca imaginou que um mês depois a gente estaria numa situação daquela. Então, já foi esse susto por causa disso, né? A gente já estava vindo, trabalhando, tocando, fazendo nossas coisas. Do nada, de fato, parou, né? Eu fui para Salvador, que eu também sou ator, tinha ficado de férias do meu último trabalho, que tinha acabado. Eu fui para Salvador para ver a família. Eu sou salvador, sou baiano. Fiquei lá com a minha família. Carnaval, deu a pandemia e eu fiquei sete meses lá. Fiquei para ficar junto com eles. Só que, como o Velho falou, a gente aproveitou também para cuidar das coisas do disco. Por quê? Como a gente é ator e como a gente tem os shows e tem um monte de coisa, de fato, organizar essa agenda para fazer a coisa do disco fluir como a gente gostaria que fluísse, é mais complicado, por causa da agenda de todo mundo, principalmente, né? Dos músicos também, de todo mundo. Então, quando parou, de alguma forma, foi bom, porque, como o Velho falou, como a gente já tinha captado 90% do disco, 95% do disco, todo esse trabalho, né? Que a gente precisava de um tempo, da mixagem, de organizar capa, toda a parte visual também, tudo isso a gente fez com muita calma. A gente foi trabalhando nisso à distância, a gente justamente pensou nisso. O que é que a gente pode fazer para que o projeto não fique parado e que a gente adiante coisas que a gente não tinha tempo ou que a gente tinha menos tempo antigamente, né? Então, foi muito triste o medo de perder as pessoas que a gente ama, né? Isso foi uma coisa que me bateu muito, eu estava com meus avós nesse falador, então, o aí em casa virou uma estratégia de guerra, ou seja, a gente se fechou, limpava tudo. Então, além da tristeza, além de tudo que você via na televisão, além de tudo que você via nas ruas, além de tudo que você começou a saber que estava acontecendo, tinha também medo gigante de perder a família, de perder os amigos, né? A sensação de que em qualquer momento todo mundo pode... E fragilidade, né, Danilo? Fragilidade, vulnerabilidade, eu acho que isso foi o que mais me pegou, assim. Só que a gente aproveitou justamente essa pausa para também tocar as coisas. E a gente, como você falou, é importante pensar, ah, vamos esperar voltar o show e tal. A gente precisa colocar também informação para as pessoas, como você disse, as pessoas que estavam sete meses estancadas dentro de casa. O que a gente, como artista, pode fazer de alguma forma, sabe? Para levar uma mensagem de esperança, uma mensagem, sabe, de que vai dar tudo certo, assim. A gente achou que o momento de lançar essas músicas era muito mais nesse sentido. Para a gente também, não só para as pessoas, para a gente, para a gente também se sentir mais esperançoso, para a gente, sabe? Felicidade é isso, né? É esse desejo de que a pessoa quer chegar na sua casa, em breve você quer cantar a felicidade por aí. Tamanha vontade que você tem de dar felicidade. Eu acho que na pandemia tinha um pouco dessa saudade, dessa vontade de sair abraçando todo mundo de novo, dessa vontade de sair por aí. Então, a gente achou que lançar as músicas seria importante para a gente, para a nossa cabeça, para o nosso coração, e também para quem quisesse ouvir, para as pessoas que estavam em casa. A gente é artista, a nossa função é levar informação, levar sensibilidade, levar um monte de coisa. Então, a gente não podia ter isso parado num momento tão específico da humanidade, né? Que estava precisando de acolhimento, de amor, de carinho. Do nosso jeito, a gente colocou o nosso projeto no mundo e a gente não quis parar. O contrário, a gente quis levar material para as pessoas, levar informação, colocar nessa música para a galera conhecer. Legal. Foi o contrário. Não, e tem tudo a ver também com o que você está falando de felicidade e os temas que eu estava vendo aqui das músicas, né? De vocês, tem muito a ver. A questão da saudade, como você colocou a saudade, a gente está com saudade de amigos que você convivia diariamente, né? Eu estou falando aqui, eu acho que representando muita gente, né? Que os amigos, você convivia na própria rádio, a gente o dia todo dia, né? Com todo mundo, a equipe, né? Aquela coisa dentro da rádio que tinha, né? Muita gente, tem o jornalismo, né? A gente junto lá, fazendo o programa ao vivo de música, com os músicos ao vivo. Eu sinto muita falta disso também, né? Porque no programa, na hora do rango lá, os músicos todos ao vivo lá, fazendo o som. Aí eu ia ver vocês dois no violão ali, cantando, fazendo os vocais e tal na hora. É muito legal, você vê, né? É emocionante, por outro lado, porque tem o lançamento do trabalho, que é aquela coisa acabada, bem acabada, e o ao vivo, que é aquela emoção do ao vivo, que é indescritível, né? Você está lá na frente do artista, né? Eu levo bandas e às vezes fica lotado. O estúdio pequenininho, juntava 10, 12, pusemos até 15 pessoas lá, orquestra, fizemos grandes absurdos lá. Mas é aquele calor, né? O cara do trombone na minha orelha, que eu sinto falta disso. Estou falando aqui, o trombone está tocando aqui na minha orelha. Maravilhoso, né? Bateria, baixo, aquela coisa, né? Muito forte da música ao vivo. E também dos amigos, né? Da convivência, poder ir encontrá-los e passear, ir no cinema, no teatro, nos shows ao vivo, né? Que imagino que você... Todos os segundos falam de show. É, tem. Assistir o show, não é? Tudo isso. E você deu o gancho para o Felicidade, que a gente vai ouvir agora, né? Fala um pouquinho da canção, os dois podem falar da canção, e a gente vai ouvir agora a Felicidade. Essa é... Tem um clipe, né? Se não me engano, um clipe... Onde é que vocês estão nesse clipe? É um armazém, uma coisa assim? É isso, Felicidade? Não estou enganado. Isso. É, esse justamente é um ao vivo, assim, que a gente fez, né? Não é a versão... Esse clipe não é a versão da música gravada, que está no Spotify. Do disco, não é do disco. É uma versão ao vivo ali que a gente fez, para relembrar também um pouco de como começou a banda, assim, de quando a gente tocava só nós dois. E é um vídeo que a gente fez aqui no Cia Gésper, aqui em São Paulo. É, eu estava reconhecendo o armazém. Aqui em São Paulo a gente resolveu pegar a câmera com um grande amigo que a gente tem, um grande amigo meu, o Loiro Cunha, e sair por aí. A gente foi de madrugada, normalmente a feira acontece de madrugada, né? Isso. E estava rolando a Feira das Flores e a gente ocupou a Feira das Frutas, que ainda ia começar, que era no outro dia ainda. Então estava tudo deserto, assim, a gente achou que tinha tudo a ver e rolou, assim, esse clipe aí ao vivo. que eu acho lindo. E a música de vocês dois, essa música. Sim. Legal. Então vamos ouvir o clipe do Felicidade, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora, rodado na Cia Gésper, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Muito obrigado. Cia Gésper. Cia Gésper. E é um entreposto de onde você, né? Tem toda uma feira das flores, como você falou também, tem a feira da alimentação, que é o entreposto que abastece uma grande parte da cidade de São Paulo. Roda a felicidade. É um bom lugar. Vamos ouvir. Exatamente. Roda. Daria tudo Pra te ter aqui pertinho, Aninhada no meu mim, Minha fé vai lhe trazer. Se você viesse de encontro a minha alma, Cantaria pela casa a felicidade, A felicidade, A felicidade, A felicidade, Daria tudo pra te ter aqui pertinho Aninhada no meu lindo Minha fé vai lhe trazer Se você viesse de encontro a minha alma Cantaria pela casa A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade É por ele, é uma homenagem a ele Da família, é isso? Conta a história Meu pai, meu pai é um grande fã Um grande fã dessa música especificamente Meu pai não é um fã de música erudita Mas dessa música do Bolero de Ravel Então aí ele falou Vou botar meu filho no nome de Ravel E o Danilo, como é que foi? E o Danilo, como foi? Tem alguma história também? Do nome? Eu ia ser Murilo até uma semana antes de nascer Minha mãe me deu uma semana Eu ia ser Murilo, Murilo Eu falava, o Danilo é melhor Eu sou o Danilo Indeciso É, a pessoa que ouviu direito Murilo? Não, Danilo Ah, tá bom então Ela falou, vai ser Murilo Ah, Danilo Até que é melhor Alguém se confundiu, ela achou melhor Mas não sei A história que ela me conta é essa De que ela tava com o Murilo E o Murilo quando chegou assim Falta uns 15 dias Uma semana ela decidiu que ia ser Danilo Ali tem a mesma Quase, quase Musicais de palavras Quem foi registrar É Tem histórias Se for falar isso, né Histórias de nomes, né Que surgem assim Meu amor tem histórias de nomes É, que surgem a partir de De várias De várias ideias, né De referências e tal E às vezes na hora que o cara vai grafar ali Na hora do registro Escreve errado Aí fica Aí fica anos e anos Pra mudar o nome Não, mas eu me chamo Não é nada disso O cara escreveu errado Meu avô teve isso Fala aí A minha bisavó falou Seu nome é Agnaldo e tal E pediu pro pai dele registrar Só que o meu bisavó Era o semelhante analfabeto, né E aí quando chegou lá Ela falou Ah, qual é o nome do menino? Edinal Ele não sabia falar Agnaldo Ele falou Edinal Aí meu avô foi Registrando como Edinal Pra depois mudar pra Agnal Edinal, nem Edinaldo Foi Edinal 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 Ele conseguiu falar Aí o cara escreveu Aí depois teve que Não é Agnaldo E como vocês chegaram Tudo isso que eu tô falando Porque eu quero saber Como vocês chegaram em Beiradeiros? Olha O Beiradeiros surge a partir dos encontros Desses encontros da vida Inesperados Eu encontrei com o Ravel Num trabalho A gente fazia um trabalho de ator A gente se encontrou E a gente gostava muito de ouvir música A gente morava perto E a gente pegava A gente pegava um carona Um com o outro Pra ir pro trabalho E a gente ouvia muita música Junto A gente gostava O Ravel já compunha Já tinha umas músicas E tal A gente gostava A gente tocava violão Junto também E dentro desse processo De ouvir música A gente ouvia muito Aos Vivos Do Chico César O disco Aos Vivos Que começa com O Beiradeiro Que é uma música Beiradeiro A música do Chico César Do Chico A gente ama e tal A gente ama esse disco E foi passando Foi passando Foi passando Eu, o Ravel E um amigo nosso João Vitor Silva A gente começou a se juntar Pra compor umas coisas Eu tava compondo a coisa Com o João E a gente Aí eu e o Vel Fizemos outra Aí começamos a compor E vimos que se a gente Juntasse ali as composições E a gente se dava A gente podia fazer Começar a tocar pros amigos E pros sarau Dos amigos Nada que um dia A gente imaginasse Que fosse um disco Nada disso Começamos a fazer E começamos a compor Principalmente Começamos a compor muito Começamos a fazer E aí a vida passa No fim desse trabalho Que a gente fazia O Milton gravou a cena A final da novela Com a gente E aí a partir disso A gente conhece o Milton Então fala Explica Que novela Que é Pro povo Que tá nos ouvindo A gente fez Rock Story Rock Story A novela das sete E o Milton É super noveleiro E ele assistia a novela E tal É muito amigo Dennis Carvalho Que era o diretor Da novela E ele fez O Milton gravou A cena final Cantando O Paulo Bebeto Com o elenco A gente achou legal A gente achou legal A fim de Ajudar vocês A organizar E tal E aí o que vocês acham A gente falou Pô, o que é isso? Baixista do Milton Na cinema E aí começamos E aí sim Pensar em algo Como banda E aí começamos A fazer as primeiras Guias do disco E aí foi tudo surgindo Quando veio A ideia do nome Como a gente Já gostava Do Beiradeiro E a gente começou A abrir nossos shows Com a música Beiradeiro A gente achou Que tinha tudo pra ver E o Véu Veio com o Beiradeiros O Ravel falou A gente Botou no plural Como um grupo Que veio através disso E o nome Beiradeiros Também tem a ver Vem de Beirada De Imaginar O que não tá E todo mundo Da banda Vem de fora O Ravel é gaúcho Eu sou baiano O Alexandre Itupim É de Guarulhos O outro é do Do subúrbio Do Rio de Janeiro Então ninguém veio Do oeste Ninguém veio Do centro Todo mundo veio Do subúrbio Todo mundo veio Dos sertões Todo mundo veio Das beiradas Entendeu Todo mundo veio Dos cantos Então como a gente Se encontra E somos todos Beiradeiros O nome Casou muito E aí surge o nome Surge Essa organização Que a gente tem hoje Como banda E com esses músicos Maravilhosos Eu imaginava Porque eu conhecia A música do Chico César Até pensei Que vocês iam Convidar o Chico César Para participar Também Dos trabalhos Não sei se vai rolar Isso aí Já estou dando pitaco Mas enfim Seria uma onda Eu falo com ele Vou ligar para ele Daqui a pouco Ele liga para ele Passa a ponte Agora então Na verdade Vocês dois Estavam no Rio de Janeiro Você está falando Ravel Gaúcho Você baiano Mas vocês estavam No Rio de Janeiro Trabalhando É isso O encontro De vocês Como atores Vocês se conheceram Como atores Ou como músicos Como atores Como atores Foi assim? Como atores E depois descobriu A afinidade musical Primeiro a gente teve Uma afinidade de cara Como pessoa Uma empatia muito grande Um pelo outro E acabou que isso Virou um convite Para ir em casa Tomar uma cerveja Para ir ali E o violão Como o violão Está sempre com a gente A gente acabou Descobrindo essa coisa Em comum Essa paixão Em comum Que ficava Na verdade Engavetada Como um hobby Como algo Que fosse Como a nossa terapia Pegar o violão E tocar uma música E quando a gente Se encontrou A gente resolveu Um Impulsionar o outro Para que Para que isso tudo Fosse desengavetado Então esse encontro Na verdade Meu e Dudan É uma amizade Muito forte Mas também É algo Que nos fez Acreditar Um acreditou No outro Um incentivou O outro A levar Essa coisa Da música Adiante Porque a gente Já é ator Então Sempre fica Essa coisa De que você Já descobriu Uma profissão Então você Vai nela Até o fim E a gente resolveu Se abrir Para essa nova Experiência Legal Mas vocês estavam Em cena O primeiro encontro De vocês Foi musical Ou foi dramático Foi em cena Foi numa preparação Na mesma novela Na mesma novela Não Mesmo tudo Mesmo tudo Mesmo novela O Dan já estava Na novela E a produtora De elenco De elenco Me ligou Me convidando Porque um ator Tinha saído E aí Ela precisava Nessa do rock Rock story Rock story Rock story Ela precisava De um outro ator E tal E falou Você não quer fazer Ravel Aí eu Estava meio assim E tal Eu falei Tá, vou fazer Quando eu cheguei lá No meu primeiro dia Eu já encontrei Danilo E já de cara A gente já A gente já Se bateu Assim E se apaixonou Um pelo outro Já rolou ali Uma A gente já sabia Ali Sem saber A gente já sabia Que tinha algo Grande pela frente Que legal Se eu não me engano Nesse dia Eu acho que a gente Já pegou uma carona junto Já voltou Meio junto Já foi uma coisa assim No primeiro dia A gente já Aí já ficou ouvindo música Então foi Foi antes de Vocês não contracenaram Vocês se encontraram Que eram Do mesmo cast Do elenco No mesmo elenco É, a gente nem Contracenou muito Eu acho É, teve uma outra Mas muito depois disso Quando a gente Contracenou A gente já estava Compondo talvez Já estava fazendo Coisa junto Assim, provavelmente Então vamos ouvir Já que a gente Contou a história Do Beiradeiros Daqui a pouco Vai pintar o Chico César Que nós vamos Entrar em contato Com ele, né Pô, já Vocês tem o Milton Nascimento Pô Daqui a pouco Nós vamos falar Do Milton Nascimento Né E aí Tranquilo O que a gente vai ouvir Aqui Eu tenho Me Pega Justo Eu Flor de Laranjeira O Hortinho Caminhar Que é o lançamento No aniversário Do Milton A gente vai deixar Para o final Para fechar Aqui a entrevista O que vocês escolhem Agora E podem comentar A música Aqui pode ser Me Pega Me Pega Pode ser Vamos nessa Você que escolhe Então Então eu já escolhi Me Pega Fala um pouquinho Dessa canção Fala da canção Vocês dois Fala aí Bom Danilo Por favor Vai Terminando aquele namoro Sofrendo E aí Eu tava com o violão No meu quarto O Vel já tinha combinado De chegar lá Ah tô chegando aí Tá bom Aí nesse que ele tava chegando Aí eu pego o violão E acho que saiu a primeira Estrofe Alguma coisa assim Uma primeira E um pouquinho da segunda E aí Vel chegou na hora Que tava Que tava rolando Falei Vel Tô o negócio que eu tô fazendo Aí já começamos E eu e o Rabelo Tem uma coisa muito É um jeito nosso Assim É meio no improviso Assim A gente vai tocando E vai saindo as palavras A gente vai falando um monte de coisa E vai indo e vai indo E depois a gente vai organizando Aquele fluxo de ideias E fala Ah isso é legal Isso aqui não é legal Ah só que essa ideia é boa Ah mas como é que a gente fez E volta lá na gravação Vê como é que foi A gente vai gravando tudo Pra não perder Então a gente tem esse fluxo de ideia Que vai vindo Enfim E acho que foi um pouco isso Na hora que ele chegou A gente tinha isso Aí ele já veio Eu lembro que ele já deu uma ideia Assim pro refrão Que tinha tudo a ver Falei caraca é isso Aí foi A gente foi fazendo até o fim E E aí é isso Cada um fica escrevendo uma coisa Eu gosto muito De uma estrofe do Vel Que ele fala E eu que sempre esqueço Decorei seu endereço Pra eu lembrar demais Então a gente foi Cada um falava estrofe Outro falava outro estrofe Outro falava talinho Outro falava talinho E a gente foi fazendo desse jeito É É uma música que a gente tem Um carinho especial assim Porque é dessas que A coisa flui muito rápido Sabe E baseada em fatos reais Né Danilo Pelo que eu entendi Você não quer falar nada Dos detalhes Da motivação Não é ficção Não é ficção Né Ravel Ravel entrega Não Não é ficção Eu sei lidar bem Com duplas Assim ó Duplas É um que não fala O outro entrega É Eu fiz É um ciclo completo Pois é E essa gravação Que a gente vai ver É no Circo Voador É isso? Que vocês cantaram No Circo Voador É isso? Do show? Fala aí É isso aí Exatamente Tocar no Circo Voador Sempre foi um sonho A gente já tinha ido Assistir muitos shows É um lugar que a gente ama E assim O circo é Enfim Um lugar Maravilhoso De tantos artistas potentes Com uma energia foda Um som maravilhoso A gente recebeu esse convite Para abrir um show do Ney lá Um show beneficente Que ele tinha feito Do Instituto Vida Livre Que é um instituto Que pega os animais Em situação de vulnerabilidade E ajuda eles E devolve eles Para o seu habitat natural E a gente recebeu esse convite A gente foi tipo Cara Vamos tocar no disco voador Que loucura Foi assim Para a gente Foi algo Estrondoso A gente não imaginava A gente estava assim Era nosso quarto show É nosso quarto show Da vida E o Ney que você se refere Quem que é esse Ney Que você está se referindo? Ney Mato Grosso Ney Mato Grosso Tudo bem Só para Completar aqui Na boa Segue Ney Mato Grosso Então Mas Mas Aí a gente Enfim Recebeu a benção do Ney ali Que já foi uma Uma coisa espetacular A gente assistiu A passagem de som dele Eu lembro que Eu estava dando uma volta Assim no circo E eu vi o palco vazio Só o Danilo No palco Assim sentado Chorando já Vendo a passagem De som do Ney Aí eu fui Aí eu sentei Do lado dele Assim A gente ali Emocionado Vendo aquilo Aquele circulador vazio Assim Só o Ney ali Aquela potência Toda A gente Desacreditou Assim Mas aí a gente Subiu no palco Criou coragem Respirou Vamos lá Vai ser lindo E foi um grande show Assim Para a gente Foi Uma surpresa muito grande Porque quando a gente Entrou no palco O circo estava lotado Estava lotado A galera estava Com aquelas pedras Marcante Assim Incrível E foi um lindo show Assim Para a gente Nos deu a oportunidade De experienciar Essa coisa Do grande show Que a gente Tocava para Duzentas pessoas Duzentos e dez Duzentos e quinze Quando a gente Chegou lá E tinha aquelas Quantas pessoas Mil pessoas Não sei Quanto estado Mais de mil e quinhentos Milhares Milhares de pessoas Na nossa cabeça Era mais ainda Claro Você ia 30 mil Você não acabava 30 mil Você via lá No fim E teve um detalhe Muito importante Dessa coisa Que o velho falou Da coragem de subir Que é essa confiança Que a gente tem Nesses músicos Que estão com a gente Que são músicos Excepcionais Que tem muitos anos De carreira Dá aquela segurança Não é Danilo Dá aquela segurança Você olha para trás Os caras de experiência Os caras estão aqui Com a gente Vamos lá E outra coisa Que eu nunca vou esquecer A gente sempre assiste O show no Circo Voador Num cantinho específico Todo mundo Nossos amigos A gente não precisa nem marcar Show no Circo Todo mundo vai se encontrar lá E a coisa que me marcou Foi quando eu entrei No circo No palco E eu olhei nesse cantinho Estavam todos Todos nossos amigos Assistindo a gente Então aquilo Fez a gente falar assim Vamos lá Que a gente Tem muito amor aqui E é uma oportunidade É uma experiência Que a gente Nunca vai esquecer Mas foi muito legal Para a gente Muito legal Então roda me pegar No Circo Voador Roda Uhul Acredito em você Acredito não Se eu penso em te ter Não posso mais E agora no desequilíbrio Eu perdendo o sentido E fingindo que não vejo E eu tentando me enganar Me iludindo Que seu cheiro Não me pega mais Ou se pega Pega Eu te pego E a gente sem nós Que não se larga mais Acredito em você Se eu penso em te ter E eu me pego E me esqueço Eu me pego Todo inteiro Eu já fui demais E eu sempre esqueço Decorei seu endereço Por lembrar Que mais Oh que lindo Que lindo Oh que lindo E a gente adorando a lua E a gente adorando a lua Boa noite Meu Deus É um sonho Estar aqui Estamos de volta Aqui com o grupo Beiradeiros O Danilo Mesquita E o Ravel Andrade Na hora que vocês falaram Do show Que a gente acabou De ouvir Do Circo Voador Que estava o Ney Lá fazendo o ensaio Aí vocês dois Estavam no palco E você falou Aí nós subimos Aí já era o show Entendi Mas eu imaginei Que vocês subiram Que estava o Ney Lá e falaram Vamos fazer um grupo Chamado Secos e Molhados Que tal Aí são os três Você topa cantar? Que eram dois violões Brincadeira Mas vou falar Fazem vocais Presta atenção Os dois faziam vocais O João Ricardo E o Gerson Corra E o Ney no meio Ali Dava certinho Não sei se era muita folga Não sei se era muita folga Não é Danilo Chegar lá Pouco folgado A perna tremia tanto Que não tinha nem como A perna estava tremendo Que não tinha nem como nada Com licença Ney Muito obrigado E é importante também O que vocês falaram De estar se apresentando De ficar Um grupo tocando com amigos Com um grupo fechado E ter a chance Como o motivo foi Esse motivo De um trabalho beneficente De vocês terem a chance De tocar para um grande público Aí um vai passando para o outro É o chamado boca a boca Vocês veem os meninos aí Beiradeiros e tal Não é? Essa é uma forma De começar o trabalho E eu vejo assim Que o trabalho E aí eu vejo dificuldades hoje Por outro lado Que a gente não tem um show Quando você vai ver lançamento De alguém Ou num show Que o outro participa Quantas vezes A gente aprendeu Na história da música brasileira E na música popular Internacional O sujeito está fazendo Abertura para um show Do mais famoso E ele acaba Se consolidando E acaba mostrando O seu trabalho Só para resumir Tem um projeto Chamatinho Um projeto chamado Seis e Meia Da Funarte O projeto Pixinguinha Chamava Seis e Meia Que trazia um artista Não conhecido Com um artista conhecido No mesmo palco Dividindo pedaços Do show E isso era muito importante E eu acho que esse projeto Ainda tem que continuar Para você trazer Uma figura Conhecida já Do grande público E essa pessoa Padrinha O outro que está chegando E de certa forma Abre um espaço No seu próprio show Para uma abertura Numa chamada Digamos Uma abertura mesmo Uma preliminar Se fosse futebol Para eliminar Para o sujeito Eu acho uma coisa Muito legal Que tinha No projeto Pixinguinha Seis e Meia E que alguns artistas Nesses shows Beneficentes Acabam trazendo E aí eu queria saber Chegar no ponto Como é que foi Chegar ao Milton Nascimento Porque vocês estão Lançando trabalho Numa gravadora No selo É gravadora ou selo Do Milton? É um selo É um selo Com a distribuição Da Biscoito Fino É isso, né? Biscoito E aí como é que foi chegar Vocês falaram No Mato Grosso E do show E tudo mais Como é que foi chegar No Milton Nascimento? Chegar próximo a ele Ou como foi isso? Olha Um olha para o outro Para ver quem vai começar a falar Aqui eu deixo aberto Levanta a mão e fala Aquelas histórias Um dia eu estava lá em casa E o Augustinho Nascimento O filho dele Que é empresário dele Mandou uma mensagem Combinando a gente Para vir para o aniversário Do Milton De 75 anos Aí Vem eu e Ravel Para o aniversário Isso depois da novela Lá, né? Que a gente acabou A gente acabou tendo esse primeiro contato No último capítulo da novela Do Rock Story No Rock Story E aí trocamos telefone e tal Quando o Donato recebeu o convite Para vir para o aniversário do Bituca Veio ele e Ravel A gente veio E a nossa história começa assim Porque a gente começa a frequentar A casa do Bituca sempre Então o aniversário do Augustinho Aniversário do Bituca Final de semana A gente veio esse final de semana E o Ravel A gente começou a frequentar Um desses aniversários E aí Um detalhe muito importante Quando o Alexandre do Ituprimo Esse baixista Que é baixista do Milton Nascimento E é nosso diretor musical Nosso produtor Nosso baixista Quando ele começa a trabalhar com a gente E a gente vai começar a gravar Umas coisas Ele Sem a gente saber Mostrar umas coisas Para o Bituca Sem a gente saber Olha Estou produzindo Os meninos Estou produzindo Olha aqui Mostrar um outro detalhe Fui mostrando E aí um dia A gente estava no aniversário Do Augusto Do Augusto Em Juiz de Fora E aí ele chegou E falou assim Aí um dia Esse Alexandre do Ituprimo Falou assim Ah, vocês vão tocar com o Milton hoje Não tem jeito Vocês vão tocar com o Milton A gente quase morre Não, a gente não vai tocar Tá louco Vai tocar nunca com o Milton Imagina Na casa Enfim Depois de umas três Doses de cachaçinha Cachaçinha E uma cerveja A gente tomou coragem E tocamos algumas músicas Para o Bituca Estava só a gente Os amigos Era uma coisa bem fechada A gente tocou Algumas músicas para ele E aí o Levantou E foi dormir Terminou Foi terminando de tocar E o Levantou E foi dormir E aí dentro desse processo O Augustinho Filho dele Demonstou o interesse De empresariar a gente O Alexandre do Ituprimo Já estava fazendo Essa direção musical E foi fechando A coisa ficando mais Em conjunto Aí o Augustinho Junto com o Milton Eles tiveram a ideia De convidar a gente Para participar Da Nascimento Música Que para a gente Era uma honra Que eu não sei Te descrever Nesse processo todo Desse convite De a gente fazer Com o Nascimento O Augustinho também Falou O que você acha De a gente fazer uma música Vamos fazer caminhadas O que você acha Do meu pai cantar caminhadas E aí a gente A gente desmaiou Quase desabou Então foi através Da amizade Foi através desse convívio Dessa amizade Do amor que ele tem Pela gente Que a gente tem por ele O Milton é um gênio Da humanidade Um gênio Da nossa espécie O Milton é o nosso herói Como espécie humana O cara que chega No nível que ele chegou De potência E sendo o ser humano Que ele é Não é só o artista gigante É o ser humano gigante Generoso que ele é O Milton é Um negócio que eu não sei Para mim é o maior de todos É o maior artista de todos É o maior compositor de todos É o maior cantor de todos É o cara que Não sei dizer É Como o João Bosco Disse uma vez O Milton Nascimento É um milagre O milagre não se explica Tem que ver Verdade É verdade É isso Falar do Milton é um difícil E antes de começar o programa Aqui né Danilo Eu já estava conversando Aqui eu estava ouvindo O Caminhar Que a gente vai tocar No fim do programa E aí E vocês falaram Que ele fez um improviso Depois vocês vão comentar mais Isso aí Quer dizer É emocionante O sujeito Ele empresta Não só O trabalho Como padrinho Do grupo Do verdadeiro Como também Ele vai lá E acrescenta na música Um toque muito pessoal Do artista Que brilha mais ainda Ajuda a Levar o trabalho de vocês Num nível maior ainda Isso é uma coisa Que são poucos Que podem Que fazem Aí é a história Porque a gente Tem muita gente O sujeito é generoso Generoso é isso aí É o cara Emprestar o talento dele Isso é generosidade Mesmo Na prática O cara é generoso Todo mundo é generoso Mais ou menos Ele no caso É mesmo Aí mostrou Vamos ouvir mais uma Que eu quero ouvir Um pouquinho mais Das canções Até a gente chegar No caminhar No caminhar A gente vai ouvir agora Justo eu Quem vai falar da música Justo eu Justo eu Justo eu Justo Ravel Fala agora Justo eu Que vou falar Essa música Eu tava uma temporada No Rio de Janeiro Eu fico Às vezes Eu fico umas temporadas Lá e tudo mais Tava na casa Da minha namorada E tava morando Com ela Ela tava fazendo Um trabalho Também na Na Globo E eu tava morando Com ela lá em Curicica Que é onde fica Os estúdios da Globo Que é É um pouco distante Da Zona Sul Assim né É bem distante Da Zona Sul Tá falando do Projac É isso? Do Projac Logo ali ao lado E eu acabei ficando Com ela lá Eu acho que uns Dois meses Três meses E foi um momento Em que eu Compus Muita coisa Porque eu ficava Sozinho No apartamento E ficava lá Às tardes Sozinho E final da tarde Sozinho Até chegar a noite Que era a hora Que ela chegava E eu comecei A compor muita coisa Uma dessas composições Foi justo eu Que eu comecei Simplesmente Com o violão Assim E a gente Vivendo esse momento Político Muito difícil Assim E Um 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 momento De muito Ódio De muita Muita Controversa Assim Muita mentira Muita coisa Eu tava muito indignado Com esse momento Com a nossa Com os nossos políticos E principalmente Com a nossa presidência Com o nosso presidente Assim Algo que me indigna muito Tudo isso E eu acabei fazendo Essa canção Como uma forma De protesto Assim A gente não faz Canções Políticas Assim De fato Mas essas coisas Nos atravessam Então Essa música É um É um protesto Assim Que eu fiz Naquele momento E que fala muito Sobre esse momento Assim Sobre Enfim Sobre toda Essa violência Que tá acontecendo E é isso Justo eu Roda Justo eu Roda A vida Segue Firme Em movimento Eu deixo O meu jardim Sempre Suspense Pois Pragas Que rastejam Pelo sol Querem Acabar O meu Mar de flores Por meu mar de flores Por meu mar de flores Por meu mar de flores O meu mar de flores Justo eu Justo nós Estudos não me provam Que o povo Chega ao fim Justo aqui Logo eu E o medo Nasce das sirenes Que apontam pra mim 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 Nasce das sirenes O medo Nasce das sirenes Que apontam pra mim E a vida Segue firme Em movimento E eu deixo O meu jardim Sempre Suspense Pois Pragas Que rastejam Pelo sol Querem Acabar O meu mar de flores O meu mar de flores Justo eu Justo nós Estudos não me provam Que o mundo Chega ao fim Justo aqui Logo eu E o medo Nasce das sirenes Que apontam pra mim Justo eu Justo nós Os cruz As cruz não me provam Que o mundo Chega ao fim Justo aqui Pode ver O medo Nasce da sirene Você está ouvindo Colibri na quarentena Estamos de volta Estamos de volta aqui Com o grupo Beiradeiros Estamos curtindo aqui Falando do trabalho Do Danilo Mesquita Do Ravel Andrade Falando também Da produção Da Nascimento Nascimento Discos É isso? Nascimento Música Música Nascimento Música Distribuído pela Biscoito Fino O trabalho Desse selo Esse selo Do Milton Nascimento E do filho dele Que eles estão organizando Vocês estão Tem mais gente No cast lá Do que o Milton Está organizando Com o filho dele Quem que está mais Junto com vocês Não sei dizer o certo Assim Mas Mas eu acho Que tem Será? Eu acho Que só tem a gente Mas O Nascimento Vai lançar Outros projetos Tem um projeto Do nosso baixista Alexandre do Primo Com o Robertinho Silva Que eles gravaram O disco Só sobre As músicas do Milton Que chama Nascimento das Canções Que é um projeto Que vai ser lançado Pelo Nascimento Mas eu acho Que fechado Artistas Direcionamento de carreiras Eu acho Só o Beradeiros E o Milton Legal E aí vocês É a oportunidade De vocês pegarem Esse trabalho E lançarem Só que Com show E agora A gente não sabe Quando vai ter show Vocês estão Na expectativa A gente falou De política Um pouquinho Você falou Antes de tocar O Justo Eu Desse momento Tão complicado Vocês estão Assim acompanhando Tem gente Que está sendo Estão fazendo shows Com protocolos Respeitando Você acha que isso funciona Teve o Rio Montré Que o Milton Inclusive participou Com a Maria Gadu E o Samuel Rosa Se não me engano Isso Isso aí E eles participaram Mas era assim Sem público Nada Tinha um público Tinha uma pouquinha Venda de ingressos Que eu até fiquei sabendo Mas era coisa assim 25 ingressos Muito separado Só podia sentar na mesa Nesses protocolos novos E aí eu não sei Vocês estão imaginando Fazer uma coisa Nesse sentido Como foi o Rio Montré Qual que é a ideia De vocês Para lançarem O trabalho completo E quando que está previsto Completar, fechar tudo Bom, a gente Fica pensando muito nisso Nessa coisa de Fazer show Porque Por um lado A gente acredita Que as pessoas Precisem de Entretenimento novo De coisa nova Para dar uma renovada Na esperança Para dar uma renovada No espírito Mas também tem essa coisa De que ainda não acabou A pandemia Então a gente Pega pensando muito nisso No exemplo Que a gente pode dar Assim e tal A gente recebeu Proposta de show Já para fazer E com todos esses Protocolos super afiados Assim, né A coisa do distanciamento A coisa da higienização Assim e tal E é uma coisa Que nos empolga Porque a gente Está louco Para voltar a tocar E para conseguir Mostrar esse som Para as pessoas Para muita gente Que ainda não conhece O Beiradeiros E tal Então É uma oportunidade boa De a gente Seguir mostrando aí O nosso som Mas é complicado, né Porque a coisa ainda Não acabou Então a gente Fica um pouco Recioso disso E tudo mais É algo que nos faz Pensar bastante Mas quer falar aí, Dan? Fala mais um pouco aí A gente vai fazer um show A gente vai Tem um festival Chamado Somamos Que vai rolar no Rio Agora No mês que vem É um festival Nesse esquema Que nem do Rio Montré Com protocolo Separado Exatamente Ela vai Venda de ingresso online Com quem quiser Vem em casa Compre o ingresso Um preço super popular Assim O show vai ter lá A câmera Tudo da melhor qualidade E eles estão disponibilizando Se eu não me engano Num lugar aberto Sem lugares Separados De dupla E só pode sentar Na dupla Se você vier Com a pessoa Então Tem esse distanciamento Tem essa ideia De fazer um show Com capacidade Um lugar grande E aberto Um lugar Com capacidade bem reduzida E a venda online também Ou seja Como foi o festival Teve lá Vinte e poucos Ingressos ali E disponibilizaram online A gente fechou De fazer esse festival A gente encerra o festival Dia 28 de novembro Num teatro lá no Rio Que já vem Há uns meses Já fazendo esse tipo De espetáculo Com esse distanciamento E com um protocolo Super rígido Quando a gente recebeu O convite Todo o processo Do festival Estava descrevendo Todo o protocolo Como tinha que se fazer Então a gente já sentou Esse desafio De conversamos muito Com o Val Disso E aí Vamos tomar cuidado É importante Não parecer Que o fato De a gente estar fazendo O show Significa que Voltou Sabe Que as coisas Estão voltando Não é isso A gente está fazendo Dentro de um protocolo Uma capacidade Reduzidíssima Dentro de tudo Uma organização Da não aglomeração Todos estarem testados Eu acho que fica um sentimento Como o Ravel falou De receio Eu quero ver vocês ao vivo Gostaria de ver um show De vocês ao vivo Mas eu vou ver online Basicamente Você vai para o Rio de Janeiro E tal Vou assistir online Agora o show Daquele Da forma tradicional Que vocês faziam Que a gente está vendo No circo voador Aquilo vai ser difícil De ocorrer novamente Em função da Não tem vacina Ninguém Eu não me arriscaria Quer dizer Mas eu sou um grupo de risco Mas mesmo quem não é grupo de risco Eu acho que é difícil Se arriscar A pessoa vai lá Você também não Então Eu quero ver vocês ao vivo Mas vou lá no show Vai dar Então É complicado É uma coisa que as pessoas Ainda estão A organização Como era antes Impossível 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 Como era Aquele Pensar na ideia Até o que a gente falou Da turnê de encerramento Do Condest Que 8 mil pessoas Nas Américas Isso realmente É uma coisa que Até a vacina chegar É impossível Mas a gente está atento Também a esses novos Protocolos Essa nova forma De começar A voltar a trabalhar Entendeu Se for coerente Se for A gente leu tudo Todo protocolo Era super coerente A ideia O lugar Tem fotos Do lugar O lugar aberto Então a gente Conversamos muito Entendemos que Não pode Achar que Acabou A gente não vai Deixar isso acontecer A gente vai lembrar A gente também Pensou em Usar isso Como uma forma De alerta Para as pessoas Também Se posicionar Nesse sentido Fazer o show Claro Com toda a segurança Com tudo Que tem que ser feito Mas também Usar essa voz Para Falar para as pessoas Que a gente ainda Corre esse risco Que esse vírus Ainda é um vírus Que existe Que a gente ainda Não superou Tudo isso Então a gente Pensa Mais ou menos Assim Fazer Mas continuar Alertando as pessoas De que a gente Ainda está passando Por essa barra Verdade E também Fazer por fazer E não dá a sensação Pode fazer Porque dá para fazer E não dá a sensação Como vocês estão falando Os dois De que tudo já acabou Porque você vai na praia Não sei Aí no rio Na praia Eu vi aí Imagens Ninguém está com máscara Todo mundo Parece que Cadê a pandemia Já Não tem mais a pandemia É um negócio Meio assim Acho que ele Está com cheio Já Tem Mas eu entendo Você não entende Vocês dois E eu também Nós somos privilegiados O Ravel falou isso Bem do começo Não esqueci o que ele falou Somos privilegiados Estamos aqui Podemos ficar no distanciamento Podemos ficar no confinamento Aqui na Na quarentena Vocês podem tocar E trocar figurinhas Fazer música Online Paralelo Eu posso fazer o programa Que eu estou fazendo aqui com vocês Tudo bem Mas não é a realidade De outros Que são obrigados A ir trabalhar Sair De casa Que moram em situação Complicável Vulnerável De comunidades Enfim Tudo isso Que a gente está cansado De saber Que ficou muito claro Agora na pandemia A desigualdade do país Muito claro Mais ainda Escancarada Como todo mundo Se apercebeu disso E está mais sensível A isso também No papo Com o Milton Nascimento O filho dele E essa turma toda Vocês falam De política Ou esse assunto É tabu Ou é só música Pergunta A gente fala De política Assim A gente fala Mais de música Mas como o Véu disse É um assunto Que está aí Que nos atravessa A indignação A gente não está mais A gente não está aqui Mais falando De opinião De plano De governo A gente está falando De barbárie E humanidade A gente está falando De censura E liberdade A gente está falando De um cara Que elogia Um torturador A gente está falando De 50 60 anos para trás A gente não está mais Discutindo direita e esquerda Aqui Não é isso A gente está falando De fascismo E humanidade A gente está falando De Esse é o nível Da discussão Então não tem como Você ficar alheio a isso Não tem como Você fingir Que nada está acontecendo Então é um assunto Que nos atravessa O dia inteiro Que nos atravessa O tempo inteiro Mas quando a gente Está do lado De Duca É quase que 90% música 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 Não E ele tem se declarado Também politicamente Mas ele é mais assim No show ele não fala Ele não Costuma fazer Nenhuma declaração Mas fala também Para quem quiser ouvir Quem perguntar Ele dá a opinião dele A arte dele A história dele Fala por si só também Tem que falar Tem que falar Porque o que ele fala Pesa Assim como o Chico Buarque Falando O que ele fala Também As pessoas param Para ouvir São formadores De opinião Vamos ouvir mais uma Flor de Laranjeira Esse nome é lindo Flor de Laranjeira Vamos falar Vamos falar um pouquinho Dessa canção Quem que vai contar A história da música Essa canção Eu fiz com um amigo meu Que é o Rafael Losso Um grande amigo também Eu fiz bem antes Da gente Pensar em Ser Beiradeiros É uma canção Que era mais Para a família Para os amigos Alguns conheciam E tudo mais Mas quando a gente Montou Beiradeiros A gente viu Que era uma canção Com muito potencial Porque quando a gente Tocava nos shows Eu e Dan Sozinho Quando a gente era dupla As pessoas Gostavam muito Da canção Gostavam muito Ficavam muito empolgadas Então foi a música Que a gente Pensou Cara Vamos começar com essa Vamos lançar essa música E tentar mostrar Um pouco do que é O Beiradeiros Através dessa música Através dessa canção E é uma música Que fala de amor A gente É muito apaixonado Pelos amigos Pela vida Pelas pessoas Pelas nossas namoradas A gente é Muito apaixonado Então É isso É uma canção Que eu fiz com o Rafael Losso Grande amigo E que se tornou O carro-chefe Do Beiradeiros Nesse nosso início Foi nosso primeiro single E tá aí no mundo Voando E essa é a gravação Que a gente vai ver também Do circo voador Certo? Essa é flor de laranja Exato Roda Fale Desculpe Eu ia dizer que também Tem no Spotify A versão A versão Com a banda Com a produção Do disco A música mais pensada Do disco Mas essa aí É a mais quente Essa aí é a mais quente É a mais Visceral É a mais cheirosa também A mais cheirosa Exatamente Eu tinha que falar isso Você levantou Pra eu cortar Roda 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 Estava eu Andando na vida A flor de luz Secando a vida Bendito seja Deus A flor de luz E semelar Dessa florzinha Dessa florzinha Que é flor de laranja Amor Amor É cheiro doce Dessa menina Flor de laranja Amor Dessa menina De saia curta Flor de laranja Amor Amor É cheiro doce É cheiro doce Que me alucina Flor de laranja Amor Não contamina Menina pura Se esse branco Se esse assustou Que um dia Um tiro Causou nessa gente E calasse Com açúcar O grito De fome De um povo Doente Que não se reconhece Eu te daria Um som mais fértil A melhor coesia Um mundo inteiro Um abraço Uma brinda Um abrigo Um desejo Pra flor de laranja Amor É cheiro doce Dessa menina Flor de laranja Amor Essa menina De saia curta Flor de laranja Amor É cheiro doce Que me alucina Flor de laranja Amor Não contamina Menina pura Quem quiser Vai pra gente Bora Tá lindo Pra flor de laranja Amor É cheiro doce Dessa menina Flor de laranja Amor Pra flor de laranja Essa menina Essa menina De saia curta Flor de laranja Amor É cheiro doce Tem que alucina Flor de laranja Amor Não contamina Menina pura Obrigado 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 Que é o Danilo O Danilo Mesquita E o Ravel Andrade Eles são beiradeiros Um tá no Rio de Janeiro Outro tá em São Paulo E a história dos atores Parou tudo? Não vão voltar? Tem previsão? Porque parece que a Globo fez assim Novelas Pararam Parece que estão voltando aos poucos Como é que tá isso aí? O Ravel sabe O Danilo também O que tá rolando? Como é que vai ser? Então As séries As produções de séries Meio que pararam todas Assim Porque como série É feita mais fora do estúdio A gente faz mais externas E ocupa mais a cidade Parou completamente Não tem jeito de fazer Não tem protocolo Que vença Essa aglomeração Essa equipe Porque pra fazer uma série É uma equipe de 100 pessoas Então É muita gente trabalhando Agora Nos estúdios Globo Eles conseguem controlar Um pouco melhor tudo isso Porque Não tem Não tem Transeuntes Não tem pessoas aleatórias É todo mundo testado Todos os dias Então A gente Parou total Quando baixou a pandemia Parou total E ficou uns meses assim Até eles estudarem Uma forma de De voltar Primeiro pra entender tudo Pra entender como seria Esse vírus e tudo mais E depois Da coisa um pouco mais estabilizada A Globo começou a entender Formas de fazer De continuar gravando Sem tanto risco Certo E aí eu Eu acabei fazendo agora O Sob Pressão Que é a série médica Da Globo Que inclusive fala Do coronavírus Que falou do Convidião Era um especial Eles fizeram justamente Pra alertar As pessoas E pra mostrar O quanto esses médicos Também estão Doando suas vidas E deixando Suas famílias Longe Pra poder trabalhar E se arriscando Enfim Então Esse episódio Foram dois episódios O Sob Pressão Ele foi feito Com muita cautela Muita cautela Como eu participei Eu pude Iniciar Essa coisa De filmar Em meio A uma grande pandemia Uma pandemia Global Assim Então era assim A gente chegava A gente Eu fiquei no hotel Isolado Fiz teste No hotel Fiquei lá Uma semana Até ir O primeiro dia Pro Projac Cheguei no Projac Fiz teste Também Enfiando o negócio Então Fiquei no negócio Fiquei no negócio Terrível Terrível A sensação Mas A equipe inteira Com aquele macacão branco Com aquela máscara Com aquele face shield E O interessante É que tinha Um fiscal de protocolo Então Cada lugar Que você entrava Que você via Tinha uma pessoa parada Que era um cara Com radinho Que ele só ficava Cuidando Pra ver Se tinha alguém Apertando mão Se tinha alguém Abraçando Se tinha alguém Tirando face shield Se tinha alguém Sem máscara E o cara Tá vendo A temperatura Das pessoas Também Isso aí É a primeira coisa A temperatura Assim Mas Muito complicado Gravar Com todas Essas restrições Assim E O ator É o que mais Se arrisca Porque é o único Que tira a máscara Então Tem a zona vermelha Vai falar Tem que falar É Então tem a zona Vermelha Assim Dentro do set Que é a zona Que é a zona De mais risco Possível Que é quando O ator Tira a máscara Assim Mas foi uma experiência Você faz que personagem Que personagem Você fez Eu fiz o doutor Evandro Doutor Evandro Eu fiz um flashback Dele assim O doutor Evandro Quem faz É o meu irmão O meu irmão É ator O meu irmão Júlio Andrade Eu sou irmão Do Júlio Andrade E aí O Andrusha Que é o diretor Teve essa ideia De fazer um Anterior Um como era o Evandro A seus 20 anos E aí me ligou Falou Ravel Só pode ser você Porque eu e meu irmão A gente é extremamente parecido Assim Extremamente parecido E ficando cada vez mais parecido É muito louco É uma viagem Pra mim é uma viagem São os únicos dois Que se parecem Os outros irmãos Não se parecem tanto É engraçado É Mas aí Mas aí rolou O Andrusha me ligou Eu falei Pô, topo total Foi muito emocionante Assim, né Ver Principalmente Os relatos dos atores O Caruso O Stané Cercian Falando desse momento Falando da Da grandeza E da importância De estar fazendo aquilo Então pra mim Foi assim Uma experiência maravilhosa Mas muito difícil Muito difícil Porque é muito restrito É uma coisa um pouco dura Assim Imagino Não é a mesma coisa Nós estamos falando Você está falando Da experiência do ator Na TV E na música também Imagino que seja difícil No começo Porque os músicos Me falaram Que sentem falta É do aplauso Basicamente Que acaba aquele Só Não acontece nada Cadê o aplauso? Parece que não gostaram Parece que não gostaram Imagina a sensação Que vocês tocam Pra público No circo voador E de repente Não tem Agora Outra questão Vocês como atores Vocês não estão já imaginando Toda essa obra musical De vocês Já tem os clipes Vocês não pensam em fazer Sei que agora Como você falou Não pode fazer coisas Fora Do estúdio Ou fazer no estúdio E tal Vocês como atores Devem imaginar Roteiros Para as próprias músicas Roteiros Para os clipes E se isso já está pensado Podem antecipar alguma coisa E aqui eu estou cutucando Para ver se sai A gente tem algumas ideias Por causa dessa coisa Dos horários Dos tempos Das datas O Beradrez É sempre uma coisa Que precisa de organização Com cuidado Para fazer tudo Mas a gente tem uma ideia Assim de fazer clipes A gente tem algumas ideias Falou de Laranjeira mesmo De vários amigos nossos Diretores Diretores Vamos fazer um clip A galera super tem vontade De fazer E a gente pensa em fazer A vantagem é que Não precisa contratar Ator Já tem Já tem Peraí Economiza Economiza no orçamento Eu estou pensando aqui Na produção Na produção Economiza no orçamento Mas como a gente está fazendo Nosso disco Há três anos E a gente está muito focado Em entregar o disco A música A parte musical A parte musical Entregar o disco Depois a gente pensa muito Nos clipes E acho super legal fazer Vai rolar O foco é agora Nesse momento Entregar o disco Que está assim 99,9% Que a turma toda Que vem ao programa A gente Na hora do rango E aqui também O cara fica assim Eu lancei o disco Mas ainda não lancei o clipe Porque a gente coloca Aqui no YouTube Estamos botando Gravações ao vivo De vocês E esse que vocês fizeram Felicidade Foi o primeiro E no fim Agora daqui a pouco A gente vai botar O caminhar Que é do disco A gente vai botar O som do disco Mas Há uma necessidade Parece hoje E vocês podem me dizer melhor De você não só lançar O produto musical Bem mixado Bem produzido E tudo mais Mas também Junto com isso Tem uma produção Visual também E tem muita gente Que fala assim Poxa Ainda não consegui Fazer o clipe Mas eu quero fazer o clipe Eu vou fazer O clipe Assim como a gente Está fazendo aqui A conversa Pelo Zoom Ou pela Pela internet Tem algumas ideias E as pessoas Acho que sentem Isso é necessário mesmo Vocês acham também Por condições do mercado No papo Vocês têm Na Nascimento Música De ter Lançado também A parte Visual Visual do trabalho De vocês Sim, sim A gente se preocupa Bastante com isso Também Com a parte visual E com os conteúdos Que a galera fala Tem que gerar conteúdo Tem que fazer conteúdo Então É uma coisa Que acabou Entrando agora Na nossa cabeça Que é Essa coisa Dos conteúdos E dos clipes E do vídeo A gente É muito preocupado Com a música E com o disco Em lançar Tudo isso Mas Claro que Todas as coisas Caminham juntos Assim Então A gente Já tem Processos Iniciados E a gente Já tem ideias Que vão acontecer Logo Assim Assim que a pandemia Acabar Mas a gente não Pensa em fazer Nada remoto Sabe A gente não Pensa em Fazer coisas Assim Por Zoom Ou fazer Eu aqui O Danilo lá Isso a gente Não pensa Mas As ideias Elas Estão ficando Cada vez mais Concretas E Inclusive Para caminhar A gente tem Uma Uma ideia De clipe Que provavelmente Vai ser feito Logo logo Também Então já tem Clipe vai rolar Flor de laranjeira E caminhar Vai rolar Flor de laranjeira É o que a galera Pede A gente não sabe Caminhar Tem essa ideia Que a gente Já dividiu E que estamos tentando Organizar uma forma De fazer Porque de fato A pandemia É um grande desafio E aproveitar a experiência De vocês Na área De representação De ator Para cuidar disso Também Vai ficar uma coisa De alto nível E a nossa volta Também É cheia de diretores De fotógrafos Claro Então os nossos amigos É o meio É o meio de vocês Fica mais fácil Até para produzir Exatamente Exatamente Então é uma coisa Que vai acontecer em breve Hoje com os equipamentos Mais baratos Não é tão difícil Fazer a produção Mais leves É possível fazer Uma produção Mais barata O que importa Na verdade É o que eu falo Para a turma Não se preocupa Com o clipe Mas o importante É a qualidade Do som Falando nisso A qualidade do som Nós vamos terminar Com caminhar Como é que foi então O dia Vocês já tinham feito A música Como é que foi A produção da música E depois A produção Dessa faixa E o Milton Estou improvisando Em cima Do trabalho De vocês Conte aí Para a gente Encerrar a conversa Como que falo Um olha para o outro Levanta a mão Quem está no rádio Quem está no rádio Ele levanta a mão E fala Assim O caminhar Uma dessas músicas Que a gente fez No nosso quarto Para os nossos amigos Sem nunca imaginar Que a maior voz De todas Pudesse cantar ela Então isso gera Uma emoção Para a gente Eu digo assim Essa é a realização Do meu maior sonho Da vida Estou vivendo agora Que legal Então assim Caminhar é isso É a realização disso O processo dela A gente já tocava Ela mais ou menos assim Na forma dela Essa forma Desse gentil mais ou menos A gente já tocava Mais ou menos assim Então Porque o que aconteceu O Beiradeiros Foi todo ensaiado Para ser A gente primeiro montou Um show Primeiro montou As músicas E depois A partir do que a gente Tocava A gente foi fazer o disco A partir dos Dos arranjos Que a gente foi montando Nos ensaios No dia a dia Então Quando a gente foi Gravar o disco Que a gente foi Entrar no estúdio Não foi o disco Criado 100% No estúdio Vamos dizer assim Os arranjos Todos nasceram ali Eles nasceram muito mais No processo de ensaios Passou um mês Com os meninos Não conheci Eram todas músicas novas Autorais Músicas nossas A gente ia para a casa Do Alexandre E tocava as músicas E os meninos Iam tocando Em cima a gente ia construindo Ela Com um mês de ensaio Na casa dele A gente foi construindo Quando ele pegou No estúdio As músicas já tinham Um corpo Só que quando a gente Gravou o Caminhar E nem eu nem velho A gente estava No dia que o Bituca Gravou a voz A gente não estava Só o produtor Quando ele mandou A gravação para a gente Ainda assim Só a música junta Sem nenhum Trata A mixagem Primeira edição Da coisa Quando ele mandou Já foi uma loucura Porque assim O Milton Se o Bituca Só ouvisse a gente cantar Só aquela tensão De ele ouvir a gente Cantar naquele dia Para a gente Já era a realização Eu falava isso Para a gente Um dia a mais Da minha vida Já era incrível Já estava bom Para mim O sonho já estava realizado Quando ele cantou Se ele cantasse Lindamente Já seria a coisa Também A coisa assim Mas ele cantou Com amor Ele cantou Com o amor Que ele tem pela gente Com o carinho Que ele tem pela gente Pela amizade Ele cantou E ele fez isso Que a gente falou Os vocais Improvisou Quando ele trouxe a música Que ele pegou Aí é o maior de todos O cara pega a música E é dele Ele faz o que ele quiser Joga pra cima Faz essa coisa Que você fica assim Cara, como assim? Como assim? Como é que ele fez? Eu me arrepio Estou falando Estou arrepiado aqui Como assim? Tem até a presença Do Robertinho Silva Que é um gênio Mundial O Robertinho Silva É tapete vermelho do mundo O cara que construiu A obra junto com o Milton Tocou 20 anos com ele E esses dois gênios Dentro dessa música É o que faz ela ter Essa emoção Que quando a gente ouve A gente fica assim Porque Os caras entraram E falaram assim Vamos fazer E aí Acabaram com tudo É uma emoção Não sei dizer É o maior sonho da minha vida Ter esses dois juntos Esses dois gênios Assim da música É uma coisa Eu fico brincando Meu taraneto Vai falar Você vem aqui mesmo Uma vez gravou Então assim Além de tudo É o amor A amizade Foi feito com Amor Com muita amizade Como eu disse O verdadeiro é o encontro É essa beleza Desse encontro A gente não faz Uma nota A gente não faz Um acorde A gente não faz Nada que a gente não goste Todo mundo está fazendo Todo mundo está fazendo O que gosta Com satisfação Porque é isso Que a gente acredita E É um presente É um presente Desses dois É uma emoção Mesmo É uma emoção E imagina Quando ele estiver No palco Com vocês Uau Aí vai ser O Danilo Vai chorar O Danilo Vai chorar Já desidratei tudo Ontem chorei Bom Eu estou no finalzinho Estou louco Para o povo também ouvir O caminhar Com vocês E Milton Nascimento Robertinho Silva E eu queria só Aqui no finalzinho Para vocês deixarem O serviço Como é que a gente Entra em contato Beiradeiros Está nas plataformas As músicas todas Quando vai lançar Tudo de uma vez Vamos dar os informes Para a turma Que está nos acompanhando Ravel Por favor Bom A gente tem Principalmente O nosso Instagram Que é É o nosso cartão De visita Para quem quiser Saber mais da banda E para quem quiser Os contatos A gente tem o e-mail Lá do Augustinho Que é da Nascimento Música E é quem E é quem Nos ajuda Com tudo isso E quem organiza Nossa vida Então Para quem quiser Conhecer mais O Beiradeiros No Instagram E no Youtube A gente também Sempre alimenta Com novos vídeos E tem músicas Do disco Lá Na versão ao vivo Para quem quiser Conhecer mais Para quem quiser Escutar E o que mais? O disco todo Quando que a gente Vai lançar o disco? O disco está em fase De finalização Já Ele está indo Para Master E a gente está Resolvendo as questões Visuais De capa Que também é uma coisa Que já está muito Concreta Nas nossas Ideias Assim E provavelmente No início Do ano Que vem Esse disco Já está Sendo lançado E disponibilizado Nas plataformas Para todo mundo Escutar E o Beiradeiros Conhecer mais O Beiradeiros Beleza E também Vocês vão lançar Disco físico Já está tudo certo Com a Biscoito Fino Disco físico Vinil Também É lançar E vinil Até essa data Do lançamento Vai depender também Da Biscoito Dessa organização Mas a nossa ideia A gente Não é uma conversa Que a gente tem Já adiantado Mas eu Vel A gente da banda A gente Desde sempre Sempre quis Fazer vinil Então é uma coisa Que a gente Pensa muito Que provavelmente Deve fazer Um vinil Ela vai sair físico Só para vinil E plataformas digitais E a gente já tem Três músicas Três singles No Spotify Só para o Beiradeiros Tem três músicas lá Só queria também lembrar Já está Já está O Caminhar Que é um dos outros três Só para organizar Felicidade e Flor de Laranjeira E Flor de Laranjeira Perfeito E queria falar Dos músicos também Vamos lá Do Júlio Diniz Percussionista E também Os discos arranjos São todos coletivos E porque foram feitos Todo mundo contribuiu Então Júlio Diniz Grande percussionista Que está gravando As coisas lindas Ronaldo Silva Que é um craque O cara que tocou Com todo mundo Filho do Robertinho Que tocou com todo mundo E de uma humildade Assim de tocar com a gente Simão Bishman Que toca fagote E saxofone Que também é um talento E Alexandre Tuprimo Que é nosso diretor Procurador musical Que toca baixo São pessoas assim Sem eles Não ia ter como Aurelio Kaufmann Na mixagem De todos esses amigos Que estão com a gente E vocês dois Nas vozes e violões Certo? Violões Exatamente Vozes e violões É isso aí Gente Um abração Saúde para vocês Estou aguardando Ansioso Ansioso aqui Para ver o trabalho Ao vivo Ao vivo de vocês O ano que vem Se der tudo certo A gente vai se encontrar Aqui em São Paulo Vocês vão fazer um show E a gente vai estar Vendo vocês ao vivo Vai dar tudo certo E aguardando também Os clipes E todo o trabalho Do Beiradeiro Saúde para vocês Um abraço virtual Antes de ouvir o caminhar Obrigado Um grande abração E até a próxima A gente fica aqui atento E já estamos na programação Essas três aí Já vai colocar na programação Valeu Um abração Muito obrigado Beijo Você também Valeu Tchau Até mais Tchau E as estrelas lá no alto Vão guiar Nossos passos Flores há Espinhos também há E a sombra do mistério Revelar Um universo Caminhar Juntos por caminhos Diferentes E as estrelas lá no alto Vão guiar Nossos passos Nossos passos Floriz há Espinhos também há E a sombra do mistério Nossos passos Rêvera Universo Lá no não Juntos passos Or, ela no não Lá no não Juntos passos Rêvera Or, ela no não A CIDADE NO BRASIL Caspinhos também há E a sombra do mistério Pela Universo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango. Hoje, reapresentando o Saulo Duarte. Fique com a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL